Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei na hora que você vai me ver. Seja feliz conforme eu estou aqui. Hoje é dia 2 de novembro de 2024, dia de finados. O pessoal está aí, indo para o cemitério, dar um parecer lá para o seu falecido. Então que Deus os tenha, nessa hora da maior tristeza. Eu estou, estou aqui funcionando, aberto aqui em Itaem, estrada, estrada Gentil Pérez, 464, litoral sul paulista, a três quadras da rodoviária de Itaem, em frente ao mercado São Judas, estrada Gentil Pérez, ok? Aqui estou. Eu vou fazer aqui um, na verdade, essa geladeira eu já consertei ela, mas já faz um bocado de tempinho já, está até no canal aí, mas ela deu um retorno, né? É, dá retorno. Então isso aí que é importante, a gente mostrar as dificuldades de nossas vidas. Porque o que é fácil, todo mundo gosta de mostrar, bonitinho, né? Mas os retornos, às vezes dá um problema, tal, uma dificuldade muito grande, o cara erra. Então essa é a parte de todo o trabalho, o povo não gosta de mostrar muito. E é a parte que ensina, na verdade, não é? Então, um belo feriado para vocês aí, espero que vocês vão gostar desse trabalho que eu vou fazer. Eu estou um pouquinho cansado de ontem, né? Que eu entreguei o freezer com a CPT na circular, aonde ela deu 27 graus negativo, sem forçar muito, no pleno calor, né? Nós estamos. E estou muito feliz de ter entregado o freezer ontem. Quem quiser aí, conferir aí, não é? Pode estar vendo aí o trabalho que eu fiz. CPT na circular, entreguei o freezer ontem. E hoje, para a gente fechar esse feriado bonitão aqui, que daqui a pouco também eu vou descansar, eu vou fazer um retorno. Como eu disse, o povo não gosta de mostrar, não é? Realmente o que dá defeito. Então, eu gosto de mostrar realmente o que dá dificuldade e defeito. E é aí que vocês vão ver a dificuldade das coisas, né? Porque o bonitinho todo mundo mostra, o bonitinho todo mundo mostra. Agora, defeito, retorno, problema com cliente, problema com coisas que vocês não conseguem resolver, aí vai resolver na continuação. Isso aí ninguém mostra. O povo só quer mostrar começando e terminando, né? Então, aonde que, na verdade, ao vivo, não tem para ninguém. Então, essa geladeira é um retorno, beleza? Uma Panasonic. Eu não consentei para a pessoa, mas já dei outra, né? Já arrumei uma outra, fizemos um negócio. Já arrumei uma outra geladeira para a pessoa. E essa geladeira não está gelando. Agora, pode ser que seja um motocompressor. Obrigado aí, Fubá. Obrigado, 3 kg de Fubá. Bom dia. Bom dia a você aí. Um belo feriado para você aí. Obrigado. Chega dando like, hein? Quero ver um like na live para eu começar a iniciar o meu trabalho. Ok? Então, deixa eu passar aqui para vocês. Então, isso aqui é um retorno, tá, gente? Isso é um retorno. Então, eu vou explicar para vocês ou nós vamos descobrir junto o que que eu vou fazer gelar, tá? Eu já dei uma geladeira, outra geladeira para a pessoa. A pessoa já está tranquila. Na mesma da hora, já arrumei uma outra geladeira. E essa geladeira não era minha. Só consertei, fiz para funcionar. Está aí no canal. Mas, na verdade, eu quero hoje ver se eu consigo fazer ela gelar. Vou mostrar para vocês. Vamos ao vídeo aí. Então, essa é uma geladeira para a pessoa, que é onde eu já pus dois condensadores duplos, tá? Dois condensadores duplos. Vocês podem ver aqui, ó. Tem dois condensadores duplos. Aqui dentro. Obrigado pelo like. Deus abençoe. Deve ser vindo do fubá aí, hein? Ó, aqui nós temos um retorno de tubo de 3 oitavos, tá? Capilar, eu não me lembro qual capilar que eu coloquei. Esse deve ser o 0,42, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. O BO é o retorno. Aí nós vamos... Eu abri ela já aqui. Já tirei já os aparato aqui, né? Para poder... Que isso aí é fácil desparafusar e arrancar. Não tem dificuldade nenhuma. E eu vou ver se eu consigo parar para funcionar. É um retorno, tá, gente? Isso aqui é uma geladeira que retornou para mim novamente. Mas já dei outra para a pessoa. Você pode notar aqui que o ventilador está funcionando. Tá? Essa geladeira, a Panasonic, ela tem uma resistência cabulosa aqui, ó. Deve estar operando, né? O problema dela deve ser entupimento. Tá? Ou vazamento. Não sei se tem gás. Nós vamos descobrir agora, tá certo? Então, ela está ligada já faz alguns minutos. Não está gelando nada. A minha internet quer sair fora. Vamos aqui... Vamos ver se a gente consegue fazer ela gelar. Não está gelando nada. O problema dela, gente... Provavelmente, motor ou entupimento, certo? Se for entupimento, ganhei o dia. Dá o like, hein, gente? Vamos lá. Olha, olha, olha. Dá o like aí. Ajuda a nós, beleza? Aqui vai ser um BO, hein? Vai ser um BO. Vai ser um desafio, né? Vamos lá. Mas vai ser bom. É, sempre é bom. Nunca é ruim. Pô, você vai demorar na aula, não? Não. Vou demorar. Só não tem uma foto e mandar pra mim? Aqui com o meu celular? Sim. Não. Porque do rei está com pouco espaço. Não, só daqui uma hora. Não, não. É, só daqui uma hora. Agora vai demorar. Eu comecei agora. É, por causa daquela fraga na televisão dele, pô. Não, agora não dá, não. Só é que terminar lá. Vai demorar um pouquinho agora. Não tem a sua raiva aí. Ainda vou fazer funcionar, gelar isso aqui. É, vai demorar. Aí, ó. Então, é... Deixa eu ver aqui se dá pra me mostrar pra vocês aqui. Eu já abri aqui, ó. Nós temos um tubo de 3 oitavos aqui. Tá aqui. Que é o retorno que eu coloquei. Essa geladeira estava girando perfeita. Só que acontece... Aqui... Deixa eu pegar um paninho aqui. Pegar um paninho aqui no meu... Pra mim poder ajoelhar, né? Que a gente tava ajoelhado aqui. Beleza? Dá pra virar? Deixa eu ver aqui. É, mas é só descarregar um pouquinho do celular, pô. Ó. Então... O que que acontece aqui, gente? Tá ligada, tá? Não tá ligado o manômetro aqui. Eu vou ligar ainda. Eu... Na época, não tinha filtro. É maior. Esse aqui é o Faustão. Tá vendo? A diferença. Ó o filtro que tá aqui, ó. Tá vendo? Na época, não tinha filtro desse que eu gosto de usar. Só tinha esse pequenininho. E eu acabei colocando esse pequenininho. Então, provavelmente, esse filtro saturou e não aguentou. Então, eu vou ter que trocar esse filtro muito pequeno aqui. Talvez. Vamos ver se é isso mesmo. Tá bom? Agora, pode ser um outro compressor fraco ou pode ser... Ou pode ser o filtro, tomara que seja. Eu não vi se tem gás ainda na geladeira. Eu vou desligar ela. Deixa eu botar o celular aqui. Pra vocês verem. Então, esse filtro aqui, na época, tá vendo? Ele existe filtro dessa merda aqui, ó. Mas só tinha esse na cidade aqui. Não tinha outro. Aí eu coloquei esse pequenininho aqui, tá vendo? Então, provavelmente, ele saturou, tá? Então, eu vou trocar o filtro. Olha a diferença. Vou pôr o Faustão agora que eu tenho na mão, tá? Vamos ver se esse filtro tá impedindo de gelar a geladeira. Conforme eu já mostrei, não está gelando nada, tá? É uma geladeira que eu já consertei, mas deu o retorno, tá? Então, nós vamos fazer funcionar. Já dei outra pra pessoa. A lembrar. Obrigado. Bom feriado pra vocês. Chega dando like aí. Mais um like na live, hein? Só tem um like aí, ó. Gente do coração aí. Vamos ajudar aí. Esse negócio aí, certo? Então, eu vou... Eu vou... Eu vou estabilizar meu celular aqui pra filmar pra vocês. E vou fazer a troca desse... Eu vou desligar a geladeira. E vou fazer... A troca... Vou abrir esse filtro pra descobrir se é o filtro que tá com problema, tá? Vamos lá. Tem que ser devagar, porque... Aqui é o vivo. Então, sabe? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto